E aí galera, beleza? Bom dia, boa tarde, boa noite, já chega deixando o like. Hoje eu vou falar sobre disciplina, autocontrole, domínio próprio, tudo a mesma coisa. É uma virtude, cara, isso é uma virtude de homens de valor. É uma virtude de grandes homens. Se você parar pra olhar a história de todas as pessoas que tiveram sucesso na vida, no mundo, eles tiveram disciplina e autocontrole. Por que que isso é tão valoroso, cara? Porque é o seguinte, o autocontrole é justamente você dizer não pra suas vontades primárias, pra suas vontades mais básicas. É você dizer não pra o prazer imediato em troca de um prazer de mais longo prazo. Então pra isso você precisa de autocontrole, pra isso você precisa de uma força que você vai usar essa força pra vencer a tua vontade, tá ligado? E dizer não pra tua vontade. E isso, cara, te torna um homem mais maduro, mais precioso. O cara que consegue dizer não pra prazeres momentâneos, ele tem tudo pra dar certo em todas as áreas na vida. Porque os prazeres momentâneos, se você parar pra analisar, eles são basicamente a gente atender ao que pedem os nossos instintos mais básicos. Se você sempre atende esses instintos mais básicos, você se torna um escravo deles. Você não é um homem livre. E a liberdade é justamente isso, não é poder fazer tudo aquilo que você quer. Porque se você fizer somente o que você deseja, não é o seu eu racional que tá fazendo aquilo que você deseja. É o seu eu emocional, é o seu eu que quer sentir os prazeres, que quer sentir as sensações. Então você vai ser um cara sempre medíocre, sempre abaixo ali da maioria. Da maioria não, né? Tá sempre na maioria que tá na base da pirâmide. Porque você é um cara que vai tá sempre tropeçando nos instintos mais básicos e não vai conseguir avançar na vida. Cara, você precisa de autocontrole pra dizer não pra pornografia. Você precisa de autocontrole pra dizer não pra masturbação. Você precisa de disciplina pra ir pra academia, treinar, cuidar da sua saúde, do seu corpo, do seu bem-estar. Preparar pra longevidade. Você precisa de autocontrole pra dizer não pra outra mulher diferente daquela com quem você tá se relacionando. Principalmente se você é um cara cristão que preza pela fidelidade. Os chineses, cara, eles prezam muito. A maior virtude dos chineses é a paciência. Aquele presidente da China lá, ditador lá, comunista, ele fala assim que o lema de vida dele é espere a sua vez até a sua vez chegar. E o esperar do chinês, cara, não é 10, 15, 20 anos. É 100, 200 anos. Eles não têm pressa. Entendeu? Então por que você tá com pressa de se acabar nos prazeres imediatos? Se a vida não é só hoje, ela não é só agora. Você tem que desfrutar hoje? Sim. Mas de uma forma que você não prejudique o seu futuro, o seu amanhã. Cara, isso é tão sério que é com base no prazer imediato que as pessoas assinam financiamentos de carro de 60 meses. Pagam dois ou mais carros pra financiadora porque não tem paciência, não querem esperar o momento ou não querem comprar um carro mais simples. Tá entendendo? É o eu quero pra agora. E o mercado de consumo sabe que nós somos assim. E ele usa todas as ferramentas que tem disponível pra você sucumbir, pra você cair no agora. E você não vai ser um cara maduro. Porque o cara maduro, um cara de valor, um cara que cresce na vida, ele não só sabe o que quer, ele não só tem a certeza do que quer, mas ele é paciente. Ele abre mão de muitos desejos, de muitas delícias no presente momento porque ele sabe que a glória do amanhã ela é eterna, ela vai ficar pra sempre. A glória da conquista, de conquistar aquilo que a pessoa quis. Eu vou fazer um vídeo ainda aqui te explicando sobre um pouco da minha trajetória. Hoje eu tenho 36 anos, vou fazer 37, mas eu vou falar pra você num vídeo o que eu faria se eu tivesse 18 anos com a mentalidade de hoje. Talvez você que tá nessa idade aí mais nova te ajude muito nisso. O problema do jovem é que ele tá muito bitolado em mulher e em satisfazer os desejos sexuais. E por que ele tá cada vez mais preocupado com isso? Porque ele tá cada vez mais viciado em pornografia. Sexo inundou a vida dele. Ele dorme pensando em sexo, acorda pensando em sexo, trabalha pensando em sexo, quando vai comprar uma roupa aí pensando em sexo, ele vira até feministo, né? Pensando em sexo, pensando em agradar meninas pra atrair meninas pra perto dele. Isso aí, cara, é infantilidade, tá na hora de crescer. Beleza? Eu faço um convite pra você se tornar um cara mais maduro. E o próximo vídeo que eu vou fazer, eu vou falar sobre maturidade. O que é maturidade? Quais os primeiros passos que você deve dar pra alcançar a maturidade? É muito legal. Quando eu entendi isso aí, foi um divisor de águas na minha vida. Porque eu vi que muitas coisas que eu tava querendo viver nessa minha idade aqui, eram coisas que eu trazia da adolescência. que tudo perdeu o sentido, que agora eu quero viver coisa de gente grande. Quero viver vida de adulto, de gente madura. E um dos aspectos da maturidade é a paciência, o domínio próprio. Domina, meu irmão. Ah, mas eu não consigo, vai doer. Então, enquanto você não conseguir, enquanto você sucumbir, você olha pra você e fala, eu sou um moleque, eu não sou homem ainda. Eu não sou digno de ser chamado de homem. Eu sou um moleque. Quando você vencer, meu amigo, quando você resistir, os seus desejos, aí você fala, agora eu sou homem. Agora eu tenho autocontrole. Agora eu tenho domínio próprio. Você tá começando a se preparar pra viver uma vida diferente da maioria das pessoas que tá vivendo uma vida de bosta. Beleza, meu brother? Espero que esse vídeo também tenha te ajudado. Se te ajudou, não esquece o like, compartilha, se inscreve no canal. E até o próximo, meu irmão. Deus te abençoe grandemente.